Música Fala galera do canal da Tujem, Júnior Javorsk na área, estamos aqui na Meca Brasileira para fazer mais aquele treinão de peito, venha comigo que acompanha. Antes de começar o treino, duas doses de Panic. E hoje meu treino vai ser um especial para o meu amigo Guga, que veio direto da Amapá para puxar esse treino nosso. Esse é o meu treino, mas ele vai ajudar. Vamos acompanhar, né? Vou dar uma força aí. Junto com o atleta dele. Esse é o Kedson, né? Vila da Amapá, tem 23 anos apenas. O garoto que está estreando da NPC. E certeza que logo menos aí vai estar espontando com o Gusto Pro. Tem futuro aí, já viu o treino dele. Já viu o treinão ontem, treinou bem. Treinou bem, acompanha aí o treino estranho. Obrigado. Vai dar boa, hein? Vai chegar. Vai chegar. E é sempre um prazer treinar com o Javost. O Javost, na minha concepção, cara, é o anfitrião aqui dos bodybuildings em Curitiba. Todo mundo que chega, eu acordo, eu te ajudo, o que precisar. Eu falo, cara, uma mão lava a outra. Faz o bem sem olhar o quê. E hoje em dia, eu sei que ganhei um irmão ajudando, né? Verdade. Desde que você chegou aqui, pode perguntar pra galera aí. Cara, desde quando eu cheguei aqui em Curitiba, ano passado, em novembro, aí, pô, a gente fica meio perdido, né, cara? Primeira vez em Curitiba e o Javost sempre, porra, arrumando tilápia barata pra gente, arrumando morango. O que você pode imaginar, cara? Só fala comigo que eu ajudo a galera aí. Eu fui treino dos bodybuildings, só chegar com o Javost aqui e ele arruma qualquer coisa. Cara, vamos, vamos, vamos queimar. Vamos lá, cara. Fechou. Sabe como é que ele é conhecido aqui? Fala que o osso dele é feito de isopor, porque ninguém sabe como é que ele bate o peso. Todo mundo fala, open, open, open. Sabe o que é? Ele tem a cabeça pequena, ele pesa um pouco. Pode ser. Ele é o famoso Classic Open, né? É, o Classic Open. Falei, cara, que isso mano, quando eu vi ele, eu falei assim, cara, quando eu vi ele no office, falei assim, você tá indo pra Open, né? Já saiu da Classic, né? Tem só 6 quilinhos pra ganhar. Tem só pra ganhar mais 6 quilos pra evoluir. Que tamanho ele vai ficar, cara? Fica grande. E o começo do treino sempre com chupino inclinado. É uma das minhas deficiências na parte superior do peito. Então eu tenho que dar uma ênfase maior nessa região. Vão ser 4 séries com drop na última. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu treinar com esses caras, cara... Tá esquecido! A polma não quebrava os dentes. Quebra o dente, quebra tudo! Você contou? Eu não, eu também não. Ainda bem que não tem mais espaço pra pôr em ilha aqui, né? Ainda bem que já tem quatro, não tem mais espaço. Calma, tem um segredinho. Tem segredo? Não, já zerou a máquina já, cara. Já zerou. Olha lá, vamos ver. Se aguentar esse, tem mais um segredinho pra depois. Tá bom, esse peso tá bom. Não tem mais como aumentar, vai deixar o peso. Aqui ó, vai colocar com uma anilha aqui, não tem como botar anilha. Verou a máquina? Verou a máquina? Sim! Acabou, vamos pro outro exercício. Deixa eu me recuperar agora. É o descanso da ajuda pra depois... É ruim, né? Ficar pesando 150 quilos, cansa, né? Só de andar, só de respirar. Ainda mais no frio, né? Fala um pouco do frio que tá fazendo aí. Nossa! Tinha do Amapá, né? Faz dois dias que eu cheguei aqui. Lá é 40 graus na sombra. Eu cheguei aqui e peguei 6 graus. O que que você pediu pra mim? De roupa. Falei, cara... Pelo amor de Deus, não dá mais roupa, cara. Eu não posso gastar com roupa de frio, mas depois eu vou fazer o quê? Já arrumei, irmão Bruno, uma jaqueta... Tô falando que ele arruma tudo? Arruma tudo, cara! Consegue tirar a camisa ainda? Tá com mobilidade em dia, consegue tirar a camisa desse tamanho? Não, hein? Feedback dos árbitros pedem pra ele melhorar a parte superior. Principalmente aqui, ó. Essa contração final. Bora! Vem! Bora! Fácil! Vamos! Mais duas! Vem! Mais uma! Vem! Boa! Dá pra aumentar? Dá pra aumentar não, né? Dá pra aumentar, né? Como, cara? Aqui, ó. Não dá anilha aqui. Vai cair, ó. Aqui, ó. Vê se cabe anilha aqui. Não dá não, ó. Ó. Vai cair, cara. Vai dar merda, hein? Não tem como. Vai dar merda, hein? Pra que isso, cara? É o sino do Papai Noel, né? Pra que isso, cara? Pra que isso, cara? Agora cabe mais cinco. Só isso aqui, né? João, agora... Não, agora assim. Tá bom, né? Se não for uma placa, eu não vou. Duzentinho, cara. Ó, filho. Eu não te vi. Ó. Eu não sei se eu olho pra ele, me inspiro. Ou se eu me sinto mal, de tão franco que eu pareça. Que defesa. Que defesa. E... Fui! 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 Fui... Fui! Tá bom já, né? Que poder, porque é a nossa diferença. De 100 pra 60. Você tá ligado que era pra descer de 100 pra 60. Desceram pra 80. Tá bom. Aventou. É porque eu tô forte, né? Tá comendo? Nada mal, né? Pra quem tá zero carro, fez mais do que eu. Tá forte, hein? Você vai botar mais 20 pra você. Pelo tamanho. Tem que botar 120 pra ele. Não, não é o senhor. Se a gente conseguir carregar 100, ele tem que pegar 120, não concorda? É isso aí. Pelo tamanho. Eu sou fisiculturista, não sou powerlift. Eee, boa! Vambora! É o Lívia! É o Lívia! É o Lívia! É o Lívia! 1, 2, 3, 4! Pró é pro, né? Sempre tem mais! 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 Tem, mais! Tão mais! Vamos, vamos, vem, vamos, sete, vamos, duas, uma, vamos, três. Pro é pro, né? Eu começo porque eu sou o mais forte, se eu conseguir fazer, eles vão tentar fazer. Na verdade, é os primeiros mais velhos, né? É os mais velhos os primeiros. They're so easy, 1, 2, 3, a A, B, C, from A to Z. Back to rap, so I won't miss. Heard the beat and I kissed. Sing a lot but I switched, bet you rap is so pistol. Now I'm high up in stars, ya. I'm on the path of the Mars. Told me I wouldn't get far, ya. How do you up with these balls? I just kept it so authentic. Why did I live that I said it? Flo is so sick, need a medic. Lies so corny aesthetic. I just prove what I do, ya. They was talking but no cruise, yeah. Beat is on and I cruise, yeah Vibe is lit in my cruise, yeah 1, 2, 3, I know beats like ABC Mine come up, they hate to see I may believe till they believe I came up to major leagues Say you blind but wait and see It's so easy, 1, 2, 3, your ABC From A to Z Let's just have a damn night Not to miss the chance type Gotta get the plans right, uh See your girl tryna get the damn pipe I might just hit it twice Like an Instagram light, right Not to mention that I'm really from the trenches Crush time is 14 inches And you hating from the bench Aqui vão ser 4 séries também Drop na última Repara que a gente tá esmagando bem Na parte final do exercício Pico de contração de 1 segundo E controlando a volta Com certeza se a gente desse pancada A gente pegaria bem mais peso Mas vamos estar usando a técnica A gente pega menos carga E foca mais na técnica My bros is wicked Don't get tempted Got my witness 1, 2, 3 I know beats like ABC Mine come up, they hate to see I may believe till they believe I came up to major leagues Say you blind but wait and see It's so easy, 1, 2, 3, your ABC From A to Z Ayy, ayy, 1, 2, 3 Shots I just took at the beach Real life look like make-believe Fuckin' strong when you make my drink Blow up, we are on the brink These trash rappers really stink Blonde girl with me Look like Zelda All this green I look like Link Hold up, hold up Guns and roses I ain't fully loaded Future lookin' bright But right now I'm just gon' live in the moment Every day I get a dub This L right here You can hold it Tonight we gon' shut it down Tomorrow I need ibuprofen One, two, three I know beats like ABC Mine come up, they hate to see I may believe till they believe I came up to major leagues Say you blind but wait and see It's so easy One, two, three Your ABC From A to Z Hold up, hold up Guns and roses I ain't fully loaded Future lookin' bright But right now I'm just gon' live in the moment My voice is over Let's just have a damn night Not the Mr. Chance type Gotta get the plans right Uh See your girl tryna get the damn pipe I might just hit it twice Like an Instagram like Right Not to mention that I'm really from the trenches Crush time is fourth and inches And you hatin' from the benches The flow is vicious Got me livin' so terrific My bros is wicked Don't get tempted Got my witness One, two, three I know beats like ABC Mine come up, they hate to see I may believe till they believe I came up to major leagues Say you blind but wait and see It's so easy One, two, three Your ABC From A to Z Hey, hey One, two, three Shots I just took at the beast Rolado demais Uh 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 This is the most difficult exercise Of all the academies in Brazil This here almost nobody can do it This here It's complicated Give me a little bit of pump A little bit of pump There's a little bit of There's a little bit of I'm going to be off Semana que vem Eu vou estar reclamando Vai ter menos comida Meu hambúrguer ontem Hoje é o meu Quant de carros? Cara, hoje é bastante Bastante Ainda é off, né? Amanhã tem hambúrguer, sexto tem hambúrguer Você tá fazendo quantas refeições? Cinco refeições E três vezes a semana tem hambúrguer Que diante é essa, cara? Pachô, quer ser meu coach? Diante de pró Ficar com esse peso Nessa condição de pele Sente a pele esticada Assim, você come Muito cheio Quando você come Enche Até o pump na hora do treino É diferente A gente não sente redondo Diferente de um off pesadão Come off é quanto caro Tudo parece que não vem, né? Quando tá aquele off aqui Muito sujo Peso calorias faz três meses O tempo estabilizou A qualidade tá aumentando Maturidade muscular vem Tem bastante coisa fibrando Aquela detalhezinha no lugar certo Tem um pouquinho de água Tem um pouquinho de gordura Que é normal Porque esse cara Eu acho que ele tem o volume Ele é um dos maiores clássicos físicos do Brasil Mas o que ele precisa é o quê? Tem alguns pontos Alguns detalhes Pra ele estar trabalhando nesse off agora, né? É o que vai fazer a diferença No próximo show Guarda, guarda O que é que eu tô mofo? O Javoschi triplicou o peso dele Que ele pesava 40 Tá pesando 120 Não é não, cara? Você triplicou o seu peso? Não, quando eu falo Eu não acredito Que eu tinha 59 quilos Com essa altura Se tiver uma foto Me manda pra colocar Depois eu vou mandar lá A foto que eu reconhecei Dobrou, né? Dobrou pelo menos, né? Ele mesmo Dobrou de peso 30 quilos natural É verdade, cara Eu acredito Porque ele é um cara Que não mente Do mesmo que eu conheço ele Mas ele treinou 10 anos natural Tem que ter uma base muito boa, né? Isso aí eu acho que traz Traz uma maturidade diferente Quando você começou a turbinar Aí ficou assim, ó Tinha bastante equipador Pra servir Os produtos Estão no brinco Esses rapistas rapsos Realmente me amam Blonde girl comi Me parece como Zelda Todo esse screen Eu pareço como Link Hold up, hold up Guns and roses I ain't fully loaded Future looking bright But right now I'm just gonna live In the moment Every day I get a dub This L right here You can hold it Tonight we gonna shut it down Tomorrow I need ibuprofen Jerome One, two, three I know beats like ABC Mine come up They hate to see I'm maybe Isso aqui A gente pega mais leve Que ele que é o que ele menos precisa Mas era o teu apedido antes Feito de silicone, não era? Silicone, né? Silicone é o apedido dele Olha o tamanho do pelinho Olha o saldo que é ponto fraco Cara, eu sabia que Eu vou falar pra você Não é Ele tem bastante superior Problema que o peito dele Aqui embaixo A espessura, cara Coce muito Então dá essa de proporção O detalhe na pose Do peito natural Não tem jeito, cara Às vezes, tipo assim Aí parece que tem uma deficiência É, parece que tem uma deficiência Mas não é Porque é muito bom embaixo Você faz dois exercícios só, né? Não, não É só um exercício Ele coloca sempre na parte superior No dia de ombro Você faz mais dois exercícios pra superior Mais dois de peito Pra quê? Ele aumenta O volume De treino de superior de peitoral na semana No final o treino de peito tem dois de ombro No final o treino de peito tem dois de ombro Mas trabalhando na parte superior É o peitoral clavicular que a gente chama, né? Mas Mais uma pessoa Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Quarto exercício, vamos fazer um supino inclinado com a Altaire, mais que os fichos, todos até a fase. Música Qual a sensação já de chegar vindo a Amapá? Nunca saiu de lá, a primeira vez que ele viajou de avião na vida, vindo com medo. Ainda bem que ele estava fazendo o carro e não tinha nada para sair. E fala a sensação de treinar com um cara pro, classificado com Olympia, gigante. Eu tinha visto alguém desse tamanho, Alberto? Mano, é surreal, velho. Digamos assim, que eu já estou ficando mais cansado, mas com o treino que está rolando aqui, o ambiente. O ambiente é diferenciado, o ambiente do overall é um ambiente diferenciado que você não acha em nenhum outro lugar. Eu não acho, cara. Eu não acho. Todo mundo vem de fora. Só em uma capa na mostejinha. Todo mundo vem de fora, fala que o ambiente tem que ser diferenciado. Tchau. 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 Cara, vou causar uma polêmica aí logo aí no canal da Capto J. A vantagem de conhecer o Javosky, quando você admira ele, é que você vai conhecer ele e vai ver que a pessoa dele, você vai admirar mais ele ainda. Não corre o risco de ter algum ídolo, quando você conhece, você se decepciona. O que mais acontece por aí? Não tô mandando direta pra liguei, tá? O Javosky você vai só admirar mais ele, não vai se decepcionar. Mas assim, eu falo, quando eu chego aqui nesse exercício forte, é porque eu sei que lá atrás eu não treinei bem. Então quando eu te vi que na primeira exercício já vi que tá pesado pra mim, isso quer dizer que lá atrás o treino foi bom. Então tá certinho que se eu chegar forte no quarto exercício, é porque eu não treinei certo lá atrás. Então pode ver que eu não tô conseguindo ativar, igual eu tava ativando a musculatura lá atrás, entendeu? E tentando dar o máximo. Isso é uma indireta pra mim, né? Que eu tô conseguindo fazer direito aqui, senão que eu fiz ruim lá atrás, né? Então, a gente consegue ver por aqui, ó. O que que tá inchado nele? Não trabalhou o beitoral nada. O beitoral tá mais murcho de quando começou o treino. E aí 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 5º exercício da série, cruz fixo no banco inclinado, esse sim ativa, não descansa musculatura, esse é um exercício bem legal que eu faço toda semana, que o pacho também passa indispensável no meu treino. E você acha que eu já posso comer hambúrguer, já igual você? É claro que pode. Quem sou eu pra falar que você não pode comer hambúrguer? Só vai conhecer mais que o outro. Quem sou eu pra falar que você não pode comer hambúrguer? Não, cara, isso é sério. Não, não, eu sou eu para falar que eu vou comer hambúrguer, porque eu vou comer hambúrguer. Eu vou comer hambúrguer, eu vou comer hambúrguer. It's rare to see somebody just like me, somebody with honesty, we're living so fearfully, we're living down willingly, and almost instantly, we're full of hate and bigotry, from social punts and imagery that aim to make hostility, we all react so differently, accept accountability, complaining almost instantly, what happened to our dignity, no sympathy. Não, não fecha, viado. Descansa. Oi? Não, não fecha e descansa. Não, não trabalha. Caralho, meu contrai mágico não fecha. Não, eu trabalho até aqui, você chega aqui e ali. É mesmo? O ombro chama, chama o ombro. Ah, engraçado. Então, tipo, é isso que eu ia te falar. Eu disse que tem até o limite. Aham, exatamente. Eu percebia que o teu ombro estava sonando quando você estava fechando mais. Então fechava mais, eu vou encoderar. Isso, faz isso aqui. Não, eu já consegui fazer isso aqui. Então, você fechou, faz assim. Aí foi pro ombro. Aí que o peito relaxou, eu falei, eu quero ajudar ele a contrair mais. Então, essa é a diferença. A consciência corporal de você atingir o músculo-alvo, entendeu? Quando eu fecho mais, eu vou jogar pro ombro. Então, encaixa escápula, pino-peito. E isso é uma indivídua... Como pode ver, é um movimento natural, ele não consegue fechar mais. Se você fechar mais, é só fechando o ombro. Entendeu? Isso? Pra mim. Pra ele, eu já não. É isso que eu tô falando. Você fecha mais, relaxa o peitoral, aciona o ombro. Isso é uma individualidade biomecânica dele. Né? Eu, eu fechando, eu sinto muito mais contração. É, no cross mesmo. Tem muita gente que... É. Fecha, né? Até passa aqui, assim. Enfim, cara. É muito detalhe que a molecada quer esses detalhes agora. Mas tem que aprender o básico primeiro, né, cara? Primeiro básico. Treinar direito, fazer dieta direito, dormir, pra depois começar. A gente tem uma base, né? A gente tem uma base. O moleque, hoje em dia, não faz mais barra fixa, cara. Ninguém faz mais barra fixa, cara. Ninguém faz mais barra fixa, né? É, remada curvada, barra fixa. Nem consegue fazer uma barra fixa na nossa época. Cara, quando eu comecei a treinar, a gente fazia... Ia treinar perna, aquecer na barra fixa. Ia treinar peito, aquecer na barra fixa. Não tinha isso, não? Ia alargar, aquecer. Ah, mas com 60kg não é fácil, né? Então... Hoje os caras não querem mais fazer essa porra. E esse foi um pouco do meu treino de peito, junto com o amigo Ruga e o meu amigo... Que? Kelson. O tempo inteiro eu tô tentando falar o nome nele e não consigo. Se tivesse cutting, eu ia lembrar Luca. Galera, queria agradecer aí a oportunidade aí do Adapter Gym de treinar. Além de poder treinar com um grande amigo aqui, um grande irmão. Fazer o que a gente ama junto, né? Essa aqui, essa resenha, essa brincadeira. A gente se diverte, mais que o trabalho não dura ao mesmo tempo. Muito obrigado aí pra galera se inscrever aí, compartilhar, comentar, dar uma moral aí que esse cara aqui é excepcional. Repito pra vocês, o que ele é, como atleta, ele é exemplo de pessoa, de atleta, de amigo. É um cara que você não... Ninguém vai se decepcionar com ele, porque ele é foda, cara. Eu admiro muito ele, como atleta, como tudo. O trampo tá sendo feito, lutando a alma nos treinos aqui. Hoje, não consegui acompanhar eles no final, então, na metade do treino pra frente, já tava com o farol bafo, cansado, mas assim, senti que o treino rendeu. O cara tá uma pegada mais forte que ele, mas assim, foi bom o treino, foi bom rever, compartilhar, né, com meus amigos lá do Amapá. Lá do fim do mundo. Lá do fim do mundo. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta aí embaixo aí, qual treino, ou qual conteúdo você quer comigo, que vocês querem comigo. E tamo junto, bora! Valeu! E aí E aí E aí